E aí o bicho aí aparecendo Dá um zoom Sumiu doido Lábra de novo agora aí pra pegar de outro jeito Dá uma avançada mais E aí solta aí Vai sair agora aí Vai sair agora aí É um e dezessete E aí que sai do mato Olha lá Ele tava mocado lá na seca Ele tava mocado na seca Ele tá esperando alguém Olha lá ele Cacete O que você já faz Eu acho E aí Eu acho E aí E aí Eu acho